Olá, terminou há pouco em Brasília o Fórum do Planalto, que discutiu o papel da Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade do Governo Federal. Vamos voltar ao vivo ao anexo do Palácio do Planalto, onde está a repórter Carolina Monteiro, que acompanhou o encontro. Carolina? Malu, no 29º Fórum do Planalto, o ministro Gilberto Carvalho falou sobre o desafio da gestão pública na formação de uma sociedade mais justa. Para nós que acreditamos fortemente no papel do Estado como indutor, como coordenador, como regulamentador, como aquele que interfere na vida da sociedade buscando a construção com a sociedade de um projeto, de uma sociedade justa, de uma sociedade fraterna, de uma sociedade de prosperidade e de paz, é muito importante que nós tenhamos a coragem de revisitar o modelo de Estado que nós temos no Brasil e fazer as necessárias mudanças que a máquina do Estado está a exigir para que ela possa cumprir, de fato, a sua função. Vocês, todos nós que vivemos com muito ardor, com muita força, com muita vocação do serviço, a experiência do dia a dia do Estado, sabemos o quanto é necessário repensar as funções, repensar as estruturas, ter a coragem de revolucionar certas estruturas que nós criamos ao longo do tempo, até porque nem sempre elas são funcionais aos objetivos que nós desejamos. E para capacitar e atualizar os servidores do governo federal, o empresário e presidente da Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade, Jorge Gerdau, foi direto. É preciso priorizar a gestão. Processos, gestão, são extremamente importantes, serem bons, eficientes, robustos, para não terem falhas, mas o maior processo de gestão, o mais importante, é a governança. Porque, na governança, tem que estabelecer dois conceitos. Primeiro, aonde eu quero chegar? E o segundo é o check se eu estou conseguindo chegar. Eu digo uma boa governança, que estrutura, para qualquer instituição, conseguir dar o rumo, mobiliza as equipes. E o check se eu estou conseguindo chegar ou não. Eu, hoje, estou cada vez mais convicto de que um processo competente de governança é o maior definidor de fazer com que o resto ande. E sobre qualidade e competitividade no serviço público, Jorge Gerdau fez um comparativo do crescimento entre o Brasil e a China e lembrou dois desafios que são fundamentais para o governo, poupança e investimentos. O índice de poupança é que define o índice de investimentos. E o índice de investimentos é que define o crescimento e desenvolvimento da economia. E que, no fim, define a geração de emprego. Esse processo, hoje, tem estudos da Fundação Getúlio Vargas e também do Banco Mundial, e que a nossa presidenta tem feito referência sobre isso, e o grande desafio que temos, é que o Brasil trabalha com uma poupança abaixo de 20% do PIB. Uma China está conseguindo trabalhar com números acima de 40% do PIB. Então, quem trabalha com um índice abaixo de 20% dificilmente mantém o ritmo permanente de crescimento econômico acima de 2,5% ao ano. Então, o grande dilema que um país que nem o nosso, que tem o processo social de um processo terrivelmente angustiante como não resolvido, e, de outro lado, nós sabemos que a prosperidade passa pelo nosso índice de poupança e investimento. Esse é o maior dilema. E vou dizer o seguinte, se eu entro com um certo fanatismo do processo de gestão, é muito, dentro da palavra que a nossa ministra do planejamento, fala, fazer mais com menos. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.